Sensação de insegurança, onde o cidadão não pode sequer ir no comércio da esquina, porque é grande o risco de ser assaltado ou até ser morto. Foi o que aconteceu com o mototaxista Miguel Arcanjo, de 30 anos de idade. Ele foi morto a tiros por dois assaltantes no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timor, no Maranhão. Então, revoltada, a mãe de Miguel Arcanjo, diz que já não acredita mais na justiça, porque esta não é a primeira vez em que ela perde um filho para a violência. Quando fui eu, perdi ele, que me ajudava também. Procurei ajudar na delegacia, tudo fechado, tudo fechado, só batia a porta na cara, a porta na cara. E aí meu filho é que foi, e ele ficou aí, né, para fazer mais vítima. Agora quem é que vai cuidar da minha dele dos filhos, quem quer me ajudar? Não tem jeito. Não tem segurança? Não tem segurança. Até a Deus eu peço para defender meus filhos de tudo que é ruim. E nem Deus não defende. Não defende não, se ele defender, você não levava. Eram por volta das dez e meia da manhã de domingo. O almoço já estava quase pronto, mas a esposa do Miguel pediu que ele fosse até o comércio da esquina para comprar um quilo de arroz. Ele passou por esta porta e não sabia que não iria mais voltar vivo para casa. Desesperada, a esposa de Miguel diz que não sabe como vai criar os quatro filhos pequenos. Dois deles são portadores de necessidades especiais. Se eu quero justiça, porque eu fiquei com quatro filhos. Fora a família que deixou chorando, eu quero justiça. Quatro filhos para dar de comer, um pai de família, trabalhador. Mas antes que o Miguel chegasse até o comércio, ele presenciou a multidão gritando. Os moradores aqui da região estavam gritando que tinha acabado de acontecer um assalto. Eram dois ladrões que estavam aqui na região. As pessoas estavam tentando capturar os dois assaltantes. Só que ninguém sabia que um deles estava armado. Foi quando um dos bandidos sacou o revólver e atirou contra as pessoas. A bala acabou atingindo o Miguel, que ficou caída ao chão. Toda a família está inconsolada. A irmã de Miguel lembra do homem bom que ele era. Uma coisa que está passando diariamente na televisão, uma coisa muito triste. Muitos pais de família se indo. Inclusive, meu irmão deixou quatro filhos. Ai, meu irmão. Não mexeu com ninguém, era uma pessoa boa. Morreu inocente. A filha mais velha, que tem apenas 16 anos de idade. Ainda sofrendo muito com a perca do pai, ela diz que era ele quem a levava à escola. Só queria dizer que ele era muito trabalhador. E ele que me levava para a escola. E eu ia de noite. Agora não vou mais nem de noite para a escola. Poder ir para a escola de noite. Só de medo, porque era ele que me levava, meu pai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.